Tiago Paredão, moleque de pegada Tiago Paredão, falando de amor Para cantar comigo Jurei não mais te procurar Olha o saquei naquela porta E o nosso fim sem olhar Sou bem demais Doeu o meu coração Não pode ser o nosso fim Por uma simples discussão Te magoei, eu sei Confesso que eu errei Vamos recomeçar Olha eu aqui outra vez Eu não quero nem pensar Que outro alguém beijou sua boca Chamando de amor Eu te amo E não quero te perder Porque amo você Porque amo você Tiago Paredão, falando de amor Jurei não mais te procurar Quando eu saquei naquela porta Vi o nosso fim sem olhar Eu sou bem demais Doeu o meu coração Não pode ser o nosso fim Por uma simples discussão Te magoei, eu sei Confesso que eu errei Vamos recomeçar Olha eu aqui outra vez Eu não quero nem pensar Que outro alguém beijou sua boca Que outro alguém beijou sua boca Chamando de amor Porque eu te amo Eu te amo E não quero te perder Porque amo você Eu não quero nem pensar Que outro alguém beijou sua boca Chamando de amor Chamando de amor Porque eu te amo E não quero te perder Porque amo você Porque amo você Tiago Paredão Moleque de pegada E essa é mais uma Tiago Paredão E o Tiago tá chegando Pense no cabrairado Tô tirando onda de reboque De cabelo arrepiado Menino diferenciado Eu gosto de baladinha Solenciando em coru E apaixonado por uma finha E me chamo de safadinho Mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho Mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho Mas não me chamo de galinha Me culpo papai Tem que ter nascido delicinha Me chamo de safadinho Mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho Mas não me chamo de galinha Me chamo de safadinho Mas não me chamo de galinha Me culpo papai Tem que ter nascido delicinha Essa com certeza vai tocar no som do seu paredão E o Tiago tá chegando, pensa no cabra irado Tô tirando onda de rebote de cabelo arrepiado Menino diferenciando, gostou de baladinha Solenciando, encuro e apaixonado por uma fina E me chama de safadinho, mas não me chama de galinha O papai tem, tem nascido delicinha Me chama de safadinho, mas não me chama de galinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Me culpa o papai, tem que ter nascido delicinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Me chamar de safadinho, mas não me chame de galinha Me culpa o papai, tem que ter nascido delicinha Tiago Paredão, moleque de pegada Essa mulher vai me matar A losa no aroa Bota uma caçaça aí pra nós, meu irmão Vem cantar com o Tiago Paredão Me comecei a namorar, só pra ver o que vai dar Mas a mina é cicleta e não quer me largar Fica o tempo todo só colado em mim Vê se dá um tempo, vai me deixar doidinho Me comecei a namorar, só pra ver o que vai dar Mas a mina é cicleta e não quer me largar Fica o tempo todo só colado em mim Vê se dá um tempo, vai me deixar doidinho E ela gosta de sentir pressão Ela é da bagaceira, ela não se apega não Chega na balada, faz a galera pirar E em cima da mesa, ela começa a rebolar Fica me provocando o som de olho em mim O nosso namoro logo chegou ao fim Eu vou mudar o rumo com você, meu badão Vai se tapar na rampa, parada no coração E você quer, quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no palinho do pai E você quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no palinho do pai Me comecei a namorar, só pra ver o que vai dar Mas a mina e a ciclete não quer me largar Fica o tempo todo só colado em mim Vê se dá um tempo ou em mim, deixa doidinho E ela gosta de sentir pressão Ela é da bagaceira, ela não se apega não Chega na balada, faz a galera pirar E em cima da mesa ela começa a regular E cabe provocando o som de olho em mim O nosso namoro manda o segundo ao fim Eu vou mudar o rumo com você, meu badão Vai se tapar na rampa, parada no coração E você quer, quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no palinho do pai E você quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no palinho do pai E você quer, quer Toma sacaninha e você quer, quer Tapinha na mundinha e você quer, quer Toma no escurinho Senta a galopa no palinho do pai Oh, 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 oh Oh, oh Tiago Paretão, moleque de pegada Eu quero te olhar, tocar o seu rosto Quero te sentir, lado a lado, corpo a corpo E matar a saudade, no meu coração Quero te amar, e não descruda mais não Yeah, yeah, yeah Foram noites acordado, pensando em você Nem sequer por um momento, consigo te esquecer Foram noites acordado, pensando em você Nem sequer por um momento, consigo te esquecer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Só não me lembro mais, quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Queria te encontrar e recomeçar Tentei só um minuto, baby, por favor Só não me lembro mais, quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Queria te encontrar e recomeçar Tentei só um minuto, baby, por favor É pra falar de amor E essa é mais uma paixonada do Thiago Paredão A paixonar o seu coração Eu quero te olhar Tocar o seu rosto Quero te sentir Lado a lado, corpo a corpo E matar a saudade Do meu coração Quero te amar E não descruda mais não Yeah Foram noites acordado Pensando em você Nem sequer por um momento Consigo te esquecer Foram noites acordado Pensando em você Nem sequer por um momento Consigo te esquecer Yeah 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 Já não me lembro mais Quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Queria te encontrar e recomeçar Tentei só um minuto, baby, por favor Já não me lembro mais Quanto tempo faz Que eu não te vejo e não falamos de amor Queria te encontrar e recomeçar Tentei só um minuto, baby, por favor É pra falar de amor Pensa não apenas um minuto, baby, por favor Pensa que vai se viver e não falamos de amor Tiago Paredão Moleque de pegada Oh meu Deus do céu hein Essa é pra tomar que acessa Em todos os botecos do Brasil Só não pode não, canta comigo assim, vem Hoje eu tô caindo fora E pra casa não volto mais A mulher que eu amava me pisou, me estobava, tirou a minha paz Eu tô voltando pro boteco De hoje em diante eu vou beber Pra esquecer aquela ingrata Eu morro na cachaça Mas não paro de beber Vai viver a sua vida Vai buscar um novo amor Alguém que te ame Alguém que te queira Alguém que te dê valor Mas vai viver a sua vida E se esqueça de mim Eu vou sofrer, vou chorar Tudo vai passar Tudo tem o seu fim E pra cantar essa moda apaixonada comigo Meu parceiro Claudinho do baile Canta aí parceiro Oh Tiago Paredão Essa moda é boa demais Essa moda é boa demais, menino Bora cantar comigo assim, ó É só tudo bom Eu tô voltando pro boteco Que hoje em diante eu vou beber Pra esquecer aquela ingrata Eu morro na cachaça E não paro de beber Canta comigo assim, ó Vai viver a sua vida Vai buscar um novo amor Alguém que te ama Alguém que te queira E te saiba dar valor Oh paixão Vai viver a sua vida E se esqueça de mim Eu vou sofrer, eu vou chorar E tudo isso vai passar Que toda dor tem seu fim Valeu Tiago Paredão Sucesso pra você meu garoto Oh saudade Tamo junto, clausinho do baile Tiago Paredão Tiago Paredão Moleque de pegada E é teu coração apaixonado Essa mulher vai acabar me matando Tiago Paredão Se der volume 3, bora Sai, eu não te quero mais Você só me iludiu A casa caiu Sai, eu não te quero mais Não valeu a pena Pra mim tanto faz Quando eu te quis Você avisou em mim Não me deu valor Agora diz que tá afim Não vinha com esse papo E eu não caio mais não A vida é uma escola Eu aprendi a lição Você vai sofrer Você vai chorar Quando perceber Outro alguém no seu lugar Você vai sofrer Você vai chorar É pante demais Pra eu querer voltar Ele mandou me usar Sai, eu não te quero mais Você só me iludiu A casa caiu Sai, eu não te quero mais Não valeu a pena Pra mim tanto faz Quando eu te quis Você avisou em mim Não me deu valor Agora diz que tá afim Não vinha com esse papo E eu não caio mais não A vida é uma escola Eu aprendi a lição Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Quando perceber Outro alguém no seu lugar Você vai sofrer Você vai chorar É pante demais Pra querer voltar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Quando perceber Outro alguém no seu lugar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar É pante demais Pra querer voltar Irmão Tominho Já Tá sofrendo Do jeito que eu sofri Não te quero mais Tiago Paredão Moleque de pegada Canta com Tiago Paredão O nosso amor Não passou De momentos Tudo que fiz Foi te amar Mas você brincou Oh amor Acabou Você Nunca me amou Oh amor Acabou Você Só me usou Oh amor Acabou Você Nunca me amou Oh amor Acabou Você Só me usou O nosso amor não passou de momentos Tudo que fiz foi te amar, mas você bem corrom O amor acabou, você nunca me amou O amor acabou, você só me usou O amor acabou, você nunca me amou O amor acabou, você só me usou Tiago Paredão Eu sempre quis ter amor, sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão, sempre quis ter amor Esse teu jeitinho incendiou Espero que um dia eu tenha coragem Para expressar tudo o que sinto por você Não é caô, não é enganação Que você sempre mora no meu coração Você é a dona da minha vida É minha alegria, minha estrela preferida Se você não sabe, isso é mais um dia Eu vou saber que eu busco alguma forma Pra que eu possa utilizar Eu sempre quis ter amor Sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão Sempre quis ter paixão Sempre quis ter amor Esse teu jeitinho incendiou Tiago Paredão Tiago Paredão, volume 3 Pra falar de amor Bora cantar Espero que um dia eu tenha coragem Para expressar tudo o que sinto por você Não é caô, não é enganação Que você sempre mora no meu coração Você é a dona da minha vida É minha alegria, minha estrela preferida Você não sabe, isso é mais um dia Eu vou saber que eu busco alguma forma Pra que eu possa utilizar Eu sempre quis ter amor Sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão Sempre quis ter paixão Sempre quis ter paixão Você conquistou o meu coração Sempre quis ter paixão Sempre quis ter paixão Amor Esse teu jeitinho incendiou Eita Tonelada de paixão, hein? Uuuh Se tem baladinha, vai rolar piseu Vai ter sacanagem dentro do rapazeiro E a novinha louca pra fazer um fuzo, ei Tome-la pra lá, bata na roupa e bebê É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Tiago paredão Bora É pra tocar no paredão 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 E a novinha louca pra fazer um fuzo, ei Tome-la pra lá, bata na roupa e bebê Pensa no paredão Não, pensa no paredão Ela se acaba, hoje tem baladinha, vai rolar piseiro Vai ter sacanagem dentro do apazeiro E a novinha louca pra fazer o pulso Tome lá pra lá pra andar na rapa e beber Hoje tem baladinha, vai rolar piseiro Vai ter sacanagem dentro do apazeiro E a novinha louca pra fazer o pulso Tome lá pra lá pra andar na rapa e beber Hoje tem baladinha, vai rolar piseiro Tu vai de sacanagem dentro do rapazeiro E a novinha é louca pra fazer um pulso, ei Tô me lopando na planta, na rapa e bebê É pra tocar no paredão Hoje tem baladinha Tiago Paredão Bora cantar mais nós, vocês apaixonam Tiago Paredão, nome 3 Eu decidi te procurar E recomeçar O nosso amor Outro passo, o amor A nossa história vai mudar Deus nos abençoou Foram tantos obstáculos ao longo da vida O que a gente passou Não merecemos, querida Prevento te fazer feliz A cada dia O que a gente passou Não vai mais acontecer De hoje em diante É só eu e você Um amor sem fim Vou além de mim Pra desconquistar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Eu vou no infinito Só pra descer Eu vou ter aqui Meu amor Eu decidi te procurar E recomeçar E recomeçar O nosso amor Outro passo, a nossa história vai mudar Deus nos abençoar Deus nos abençoou Deus nos abençoou Deus nos abençoar De hoje em diante É só eu e você Um amor sem fim Vou além de mim Vou além de mim Só pra te ter aqui Um amor sem fim Vou além de mim Pra te conquistar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Vou no infinito Só pra te ter aqui Meu amor Tiago Paredão Tiago Paredão Tiago Paredão Moleque de pegada Mais um sucesso apaixonado do Tiago Paredão Bora cantar, bora cantar Esperei tanto tempo por você Meu Deus, eu tentei te dizer Que não dá mais É melhor deixar como está É você de lá e eu de cá Sofrendo por amor Eu vou vivendo por viver A vida sem você Mesmo sem saída Será que acabou Aquele nosso amor Não pode ser o fim A nossa despedida Ó meu amor Te juro eu tentei Por Deus eu lutei Dei o melhor de mim Mas por favor Não queira me culpar Ninguém pode julgar A nossa história não chegou ao fim Porque te amo Foi no infinito por você Mas pra não te perder Prefiro deixar ir Meu amor Não acabou A nossa história continua No ciclo do amor Essa é para os corações apaixonados Estou vivendo por viver A vida sem você Mesmo sem saída Será que acabou Aquele nosso amor Não pode ser o fim A nossa despedida Oh meu amor Te juro eu tentei Com Deus eu lutei Com Deus eu lutei Tenho o melhor de mim Mas por favor Mas por favor Não queira me culpar Ninguém pode julgar A nossa história não chegou ao fim Porque te amo Foi no infinito por você Mas pra não te perder Prefiro deixar ir Meu amor Não acabou A nossa história continua No ciclo do amor Porque te amo Porque te amo Foi no infinito por você Mas pra não te perder Prefiro deixar ir Meu amor Não acabou A nossa história continua No ciclo do amor No ciclo do amor Tiago Paredão Tiago Paredão É forró pesado Sentir a pressão Alô DJ Toca o som A gaseira e o som tomando E as gatinhas dançando O som do paredão O pé tá balançando Alô DJ Toca o som do paredão É forró pesado Eu sou doideira Eu sou doideira Eu tô segundo Eu tô segundo Eu quero ouvir Alô DJ Toca o Tiago Paredão Forró pesado Sentir a pressão Alô DJ Toca o som e abre o tampão Do carro Eu tô segundo Eu quero ouvir Piaça pra tocar Piaça pra tocar No seu carro Solta o play Tiago Paredão Moleque de pegada E essa é Pra refletir No seu coração Jesus Cristo Tem um minuto pra me ouvir Eu vim aqui falar de mim Toca o meu coração Me ajuda A caminhar Ignorar As tentações Pai Cuidar do meu destino Ilumina o meu caminho A vitória vai chegar E não me deixa Comer sozinho Ensina a vencer os espinhos Pela fé Porque sei Que ti é o senhor O meu salvador Pra sempre te louvarei Sei Sei Que vou até o fim Obrigado 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 meu Deus Obrigado meu Deus Por guiar o meu caminho Por guiar o meu caminho Pra Jesus Cristo Jesus Cristo Tem um minuto pra me ouvir Eu vim aqui falar de mim Toca o meu coração Me ajuda Me ajuda Pela fé Pela fé Senhor Senhor O meu salvador O meu salvador Já sempre te louvarei Sei Sei Vou até o fim Obrigado meu Deus Por guiar o meu caminho Para o meu caminho Eu vim aqui Pela fé Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí